Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi de Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinar, e daquela terra saiu ele para a Síria, e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Nimrod existiu, depois do dilúvio, aproximadamente um pouco mais de 100 anos, não era muito tempo depois do dilúvio, a civilização pós dilúvio, era uma civilização com medo de Deus, porque acabou de acontecer uma tragédia, o dilúvio, todos morreram, todos tinham medo de fazer qualquer coisa que desagradasse a Deus e fosse castigado. E Nimrod aproveitou-se desse ambiente, desse momento, para dizer que o homem não precisa viver com medo de Deus, não precisa viver com o temor de Deus, o homem não precisa de Deus, o homem tem que aprender a viver sem Deus. Então ele incitou a primeira rebelião contra Deus, ele criou o governo humano como uma declaração de independência a Deus, como uma declaração de desconexão com Deus, o homem não precisa de Deus para viver. O nome Nimrod deriva de um verbo hebraico que significa rebelar. Ele rebelou e incitou o mundo a se rebelar contra a soberania de Deus, e Nimrod era filho de Cux, neto de Cã e bisneto de Noé. Construiu o império a partir de Babel, na Babilônia, e depois foi para Nínive. Construiu o império também na Assíria. A Babilônia e a Assíria foram dois impérios que lutaram contra o povo de Deus. Cativeiro babilônico, o reino de Judá, cativeiro da Assíria, reino de Israel. Vocês conhecem essa história? E a Babilônia existe em toda a Bíblia, até no final do livro de Apocalipse, quando Deus então decide tratar com a Babilônia, a grande meretriz. Vocês estão percebendo? Há uma luta de reinos. Aí vocês vão entender Salmos 2. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo o quê? Rompamos os seus laços. Nós não queremos nenhum laço que nos ligue a Deus. E sacudamos de nós as suas algemas. Não queremos mais ser escravos de Deus. O homem precisa declarar independência a Deus. Não dependemos de Deus, não precisamos de Deus. E assim foi criado o governo humano. Por nem rote. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Porque a vinda do Senhor Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade e o homem da perdição. Irmãos, quando chegar no final dos tempos, e eu acredito que não estamos longe, hoje, vai surgir o homem da iniquidade, o homem da perdição, que será o anticristo. E é com ele que virá a grande tribulação. E sabe qual é o papel dele? Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Satanás incitou Nimrod a incitar a rebelião da humanidade contra Deus. Para romper os laços com Deus, qualquer vínculo com Deus, qualquer ligação com Deus, o homem não precisa mais viver, segundo a pregação de Nimrod, escravizados por Deus. Vamos nos libertar de Deus. E assim começou o governo humano em Babel. Estabeleceu um império na Babilônia. Ele também estabeleceu seu império na Síria. Queridos irmãos, que tristeza para Deus. A partir desse momento, todas as nações aqui na terra, que foi criada por Deus, a terra foi criada por Deus, só havia nações pagãs. Por que eu fiz questão de mencionar Gênesis 6? Porque o homem tinha lembrança de que em Gênesis 6, havia a história dos anjos caídos, das forças angelicais que têm poderes superiores aos dos homens. Então, Nimrod, ele declarou independência a Deus, mas ele precisa tomar a natureza sem ajuda das forças poderosas angelicais. Ele não teria como ter controlar a natureza, ter agricultura, sem a seca e sem inundação, sem tempestades. Então, o homem passou a adorar esses deuses falsos, esses poderes angelicais do mal. Aí surgiu a idolatria. Daí para frente, queridos jovens, todas as nações desta terra estavam adorando ídolos. Eram nações pagãs, idólatras. Deus não tinha um ponto de apoio na terra a mais. Por isso que, logo depois disso, Deus chamou Abraão. Deus precisava restaurar essa terra. Deus abençoe a vadera a mais. Deus abençoe a '' fé Obrigado.